Rádio Livre FM é inaugurada em Teixeira de Freitas, na Bahia. Teixeira de Freitas se prepara para receber um marco em sua cena radiofônica com a inauguração da Rádio Livre FM 105,9 FM. Amanhã, amanhã não, hoje, sexta-feira, 19 de janeiro. Desde as 9 da manhã até as 17 da noite, horário de Brasília, a emissora promete uma programação especial que pretende cativar os ouvintes ao longo do dia. Com uma proposta inovadora e comprometida em oferecer conteúdo de qualidade, a Rádio Livre FM se destaca por sua abordagem diversificada, abrangendo música, notícias locais e entretenimento. A equipe por trás desta epreitada está entusiasmada em proporcionar uma experiência radiofônica única para a comunidade de Teixeira de Freitas. Durante o evento de inauguração, os ouvintes podem esperar surpresas, entrevistas exclusivas e, é claro, muita música envolvente. A programação especial das 9 da manhã até as 17 da tarde, horário de Brasília, promete ser um convite irresistível para todos que desejam celebrar esse novo capítulo na história radiofônica da região. A Rádio Livre FM 105,9 não é apenas uma adição à paisagem radiofônica nacional. É um veículo que busca conectar, informar e entreter a comunidade. A inauguração marca o início de uma jornada emocionante e a expectativa é de que a emissora se torne um ponto de referência para todos os amantes da boa música e da informação relevante. Não perca a oportunidade de sintonizar a Rádio Livre FM 105,9 e fazer parte desse momento histórico. Amanhã, hoje, aliás, será mais um dia de inauguração e será o início de uma nova jornada radiofônica na cidade de Teixeira de Freitas. Então, está aí, as informações são da Liberdade News com a assessoria de comunicação. Então, está aí, Rádio Livre FM 105,9 FM, estônica aí na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, e cidades vizinhas que você vai ter aí mais uma rádio aí para você poder ouvir, curtir, ficar muito bem informado e se entreter. A notícia você pode ler e ver nas redes sociais, arroba Fala Mais Online.